O Leandro Marques, a partir da nossa redação, com o fusca do barato, fusca da fumaça, mas que nós apagamos o pito. É o fusca recheadão, né Rodrigo? Só que esse tá recheado de muita maconha. É como os criminosos, eles trabalham. E no mundo do crime, o que chama atenção é que eles vão inventando diversas coisas pra que, ao término de tudo isso, eles consigam sucesso. Só que nesse caso, essa Paraty, que servia de batedor, nada mais é do que um veículo que vai à frente, digamos que abrindo o caminho, despistando ali, pra que ninguém desconfie. E aí essa Paraty ia na frente, só que a Polícia Rodoviária Federal desconfiou, porque tanto essa Paraty como esse fusca, que tá aparecendo nas imagens, eles têm a mesma placa, a mesma cidade, que fica no Mato Grosso do Sul, a cidade de Naviraí. Então eles seguiam pela rodovia, pela BR-369 em Andirá, e a Polícia Rodoviária de Marília estava nessa região em patrulhamento, já que fica pertinho ali, né, de Visa, e desconfiou quando essa Paraty passou na frente e o fusca logo atrás. Então eles resolveram realizar essa abordagem e no chiqueirinho desse fusca, todo esse material que a gente tá vendo aí, os agentes retirando desse fundo do chiqueirinho do fusca, estavam todos esses tabletes de maconha escondido ali de uma forma camuflada pra que ninguém desconfiasse de nada. Só que nesse caso, Rodrigo, todo esse material, ele tinha um destino final, que seria a cidade de Botucatu, que fica pertinho ali de Sorocaba, essa região. Então todo esse material, esses 30 quilos de maconha, seguiam até Botucatu, mas graças a Deus essa abordagem aconteceu e o destino final ali, pelo menos, né, estavam longe ainda de chegar, mas lá seria descarregado todo esse material pra alimentar, sem dúvida alguma, toda essa região. Agora, Rodrigo, durante a abordagem, a Paraty disse que fazia esse trabalho, né, de batedor, de abrir o caminho pra esse fusca, só que a condutora, né, desse fusquinha, ela negou, disse que não sabia de nada, que conduzia apenas o veículo, que foi convidada por alguma pessoa e entregaria o carro em Botucatu. Foi o que ela contou aos agentes da PRF. E ali, ela também disse que, como faria só essa entrega, ela não tinha detalhes, né, de quem receberia esse material, né, do recebedor desse produto. E os motoristas e o passageiro, eles foram levados aí até a cadeia de Andirá e deverão responder por tráfico de drogas. A pena prevista em lei é de pelo menos 15 anos por tráfico de drogas, viu, Rodrigo?